Tiago Gomes, bom dia! Posso abrir uma revenda de gás na garagem de casa, classe 1? Beleza pessoal? Aqui é o André Correia da sua revenda independente. Tiago Gomes deixou sua dúvida pessoal no comentário do vídeo. Então todos os comentários do vídeo, deixem suas dúvidas que eu trago a sua dúvida em vídeo. Tiago Gomes perguntou aqui, posso abrir uma revenda de gás na garagem de casa, classe 1? Meu amigo Tiago, independente se é classe 1, 2 ou 3, você não pode abrir nenhuma revenda em locais que não estejam dentro da regulamentação da ANP. Tá bom pessoal? Tá bom meu amigo Tiago? Na garagem de casa, em portas alguma, você tem que ter normas a seguir, distanciamento da base, espessura da base, faixa de proteção, extintores de incêndio, rota de fuga, projeto, uso do solo. São inúmeras documentações e legislação de segurança que você tem que ter. Você tem que ter liberação do corpo bombeiro, alvará da prefeitura e nada disso você vai conseguir na garagem de casa. Você não consegue alvará da prefeitura, você não consegue o alvará do corpo bombeiro, você não consegue o raudo técnico do meio ambiente, do uso do solo, você não consegue a liberação da ANP, você não consegue nada. Então não pode, não pode. Pra você ter ideia, se você tiver um terreno que esteja hábito a receber uma planta, um projeto pra montar uma revenda de gás, se você for divisa de muro, de igreja, local de acumulação, como creche ou escola, você não pode abrir, imagina a garagem de casa. Já respondendo a sua dúvida, complementando igual eu respondi uma outra em outro vídeo, no seu terreno, se tiver uma casa, você não pode abrir uma revenda de gás. Pra poder abrir a sobra desse terreno, tem que ter as dimensões adequadas, exigidas pela ANP, aí você vai ter que fazer um muro de contenção, pra você ter acesso a essa casa, de forma que não passe por dentro da sua revenda de gás. Resumindo, meu amigo Tiago, você não pode abrir revenda de gás, em hipótese alguma, no quintal de casa, na garagem de casa. E se você sabe quem é que faz muito disso aí, é os clandestinos. O que é o destino?